Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade nos nossos vídeos aqui da parte de instrumentação hoje respondendo a letra B dessa questão aqui ligado à análise de variáveis no último vídeo a gente respondeu justamente a letra A, então vamos aí para responder a letra B então no caso aí a pergunta é a mesma lógica, informar os afastamentos máximo, mínimo, intermediário, campo dimensional e correção dos valores e aí nesse caso é justamente a relação que a gente está tomando aqui como base nesse caso aqui a variável aqui no caso RPM, rotação por minuto e ela tem uma margem de tolerância de mais 2% então nesse caso a gente está justamente tomando como base que essa rotação pode oscilar de 1200 RPM até mais 2% desse total nominal, ou seja, mais 2%, ou melhor, 2% representa justamente 24 RPM ou seja, ele pode estar variando de 1200 RPM até, vou colocar aqui a faixinha aqui, até 1224 RPM ou seja, é a oscilação que ele pode ter, então quando você tem uma indicação dessa percentual é uma indicação percentual do valor ali nominal, tá bom? beleza, então vamos lá para a análise no caso aqui a indicação tomando como base afastamento máximo, mínimo, intermediário vamos primeiro verificar aqui o valor máximo o valor máximo nesse caso vai ser 1200 RPM mais 2%, 2% como a gente já verificou é igual a 24 RPM então a gente vai ter 1200 mais 24, que nesse caso aí vai dar 1224 RPM o valor mínimo vai ser 1200 RPM ele é só o valor para margem, então não tem menos nada vamos colocar aqui menos zero simbolicamente então 1200 menos zero vai dar igual a 1200 RPM então aí a gente tem o valor máximo e mínimo o valor intermediário, que é o valor de setagem principal vai ser justamente aí a média dos dois valores vamos colocar aqui o intermediário então nesse caso o intermediário vai dar igual a 1224 mais 1200 RPM nesse caso aí vai dar dividido deixa eu ajeitar aqui para ficar correto 1224 RPM mais 1200 RPM soma os dois dividido por dois, tira essa média então vai dar aí 1212 RPM o valor intermediário o campo o campo dimensional vai ser justamente o máximo menos o mínimo 1224 RPM menos 1200 RPM que nesse caso aí vai dar igual a 24 RPM beleza então aí estão as quatro situações que ele está pedindo e tem a última que é a correção que é o que a gente vai ver agora lembrando sempre que essa faixa ela fica setada no valor intermediário então no caso aqui o valor intermediário é o valor de referência principal e a gente tem aí a oscilação para mais e para menos dentro de uma faixa possível e passando dessa faixa ele vai estar justamente entrando aí numa possibilidade de zona crítica tudo depende muito da programação do tipo de estratégia de controle bom, a correção o que representa a correção? a correção ela representa um valor fora dessa indicação nominal o qual você precisa subtrair do valor real menos o valor de setpoint para ter o erro além de correção então nesse caso aqui vamos colocar aqui lembrando que é um valor aleatório a gente poderia ter colocado qualquer valor aí mas é um valor aleatório então a correção vai ser 1212 RPM por que 1212? porque é o valor central o valor mais confiável que é o valor normalmente parametrizado ali para o sistema então você vai ter 1212 RPM menos 1150 RPM então nesse caso aí ele está tendo uma rotação menor então menor quanto? 1212 menos 1150 1212 menos 1150 vai dar igual a 62 RPM a diferença só que aí a gente precisa fazer justamente a correção a correção é o que? é mais 62 RPM ou seja, se o valor está menor significa que ele tem que aumentar para mais 62 RPM para poder chegar no valor setado então aqui é o valor justamente de correção mais 62 RPM para ele poder chegar a esse valor aqui indicado tá bom? não deixe de se inscrever no canal toda semana tem vídeo novo valeu!